Olá pessoal, tudo bem? Gostou dos vídeos de Apoemirror? Hoje, vou apresentar como espelhar tela do celular no PC com Apoemirror. Baixe o programa no seu PC e celular, deixe os links na descrição do vídeo. Primeiro, ativa o programa no celular e PC. Conecte os dispositivos com o cabo. O espelhamento será realizado automaticamente. Antes de fazer isso, ativa a depuração de USB do celular. Com a tela maior, você pode espelhar jogos no PC para gravar vídeos de jogos e compartilhar para seus amigos. Gostou do vídeo? Por favor, deixe seus links e comentários. Até o próximo vídeo!